A bancada sindical perde deputados na Câmara, a informação de Afonso Marangoni. A bancada sindical vai diminuir na Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Serão 33 representantes ante 51 dessa atual legislatura. Os dados do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, também apontam que apenas 4 deputados ligados ao sindicalismo serão novos. Os outros 29 foram reeleitos. O Partido dos Trabalhadores é o que tem mais representantes na bancada sindical com 18 nomes. Em seguida está o PCdoB com 4, PSB com 3 e o PRB com 2. A bancada sindical já vinha perdendo espaço pelo menos desde 2014, quando caiu de 83 para os atuais 51 membros. A diminuição de parlamentares ligados ao setor se intensificou desde a eclosão da Operação Lava Jato. A principal função destes deputados é a defesa dos interesses dos trabalhadores, aposentados e servidores públicos do Congresso Nacional.